Olá a todos, estou aqui para avisar vocês que no próximo dia 5 de junho, no Dia Mundial do Meio Ambiente, vou ter a honra de bater um papo sobre música e natureza com Luiz Alberto Oliveira. E você pode assistir isso pelo YouTube do Museu da Manhã ou no programa de Meio Ambiente da ONU. É isso, se liga aí. E você pode assistir.